Bom, tô de volta e agora nós vamos falar de um assunto que a gente pode considerar como aparelhamento do sistema. Lula já começa a organizar o sistema de uma maneira assim que ele possa voltar à cena do crime e não possa ser investigado. Bom, não entendi, Fagundes, como assim? Bom, Coaf, Fernando Haddad. Hoje, 28 de dezembro de 2022, vamos aqui para os comentários, para a gente entender. Primeiro vamos para os comentários aqui, para a gente ver aí o que o pessoal está deixando aqui nos bastidores. Quase não sai. E vamos lá. Francisco Moreira de Freitas, ele comentou aqui, só tem investigação para a direita. É, meu irmão. Se falar que este cara é da esquerda, rapidamente acaba com a investigação. Não, o assunto até já morreu. Até já morreu o assunto. Urgente, Moraes manda prender integrante do canal Hipócritas e Oswaldo Eustache. Para você ver, né? No caso aqui, do Hipócrita e do Oswaldo Eustache, a coisa vai morrer. Agora, no caso do cara lá das bombas, como já descobriram que o cara tem ligação com o Hélder, sindicalista e tudo. Ela tem barbárie, enfim, faz parte com o sindicato. Aí já, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Vamos lá, gente. Valeu, meu irmão. Um feliz ano novo para você, meu irmão. Coaf, órgão essencial para investigações sobre lavagem de dinheiro, deve ficar nas mãos de Haddad. Aí eu volto, gente. Aí eu falo, cara, de novo. Cadê a imprensa de novo? Quando Bolsonaro tornou o Coaf independente, tirou ele do contexto da ligação política e separou ele, deixou ele mais independente, a mídia caiu de pau. Olha só a inversão de valores. Hoje, agora, o Coaf vai voltar para as mãos de um ministro. Ou seja, o cara vai ter o controle das apurações do Coaf. Ele vai poder barrar investigações, ele vai poder mandar investigar, ele vai poder sumir com investigações. Quando estava na mão do Bolsonaro, a esquerda caiu de pau em cima, a mídia caiu de pau porque o Flávio... Gente, está aí. Não foi provado nada contra o Flávio Bolsonaro. Pelo contrário, o cara conseguiu provar o contrário de cada acusação que ele recebeu. Tem gente ainda que continua acreditando na terraplanagem e que... Que o Flávio Bolsonaro cometeu os crimes. Não assiste as informações corretas, mas enfim, tudo bem, deixa pra lá. E aí, caíram de pau em cima porque Bolsonaro estava usando o Coaf, porque Bolsonaro queria ter o Coaf na mão, o controle do Coaf, aquela coisa toda. O cara tirou o Coaf das mãos do político e deixou o Coaf mais independente. Deixou o Coaf num setor que não havia interferência. Agora, Lula traz de volta, vai trazer de volta o Coaf. E aí nós temos um governo que foi o campeão, o mestre da corrupção no mundo da nossa era. E justamente o órgão que investiga o crime clássico cometido por eles vai pras mãos de quem? Fernando Haddad. Então o que a gente vê? A gente não vê a montagem de um ministério. A gente vê uma preparação para o retorno à corrupção. Então eu já tenho o judiciário nas mãos. Agora eu vou ter os outros elementos pra poder validar tudo. Então você já tem o judiciário. soltou, que tornou possível, que elegeu o Barbudes e que agora falta o pessoal pegar, aparelhar o sistema. Pra evitar pontas soltas. Então volta o Coaf pra mão do Haddad, onde Lula terá total controle. E dessa vez, gente, a corrupção vai ser generalizada de um jeito que a gente nunca viu. Pode aguardar. Pode aguardar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição você vai encontrar Chave Pix, Conta Bancária, o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Live Política todos os sábados. Todos os sábados, Live Política, exceto sábado que vem, porque a gente vai estar trabalhando, ou melhor, vai estar na virada de ano, não vai ficar difícil, né? Mas enfim, vem pra cá, que é que você faz a diferença com a nossa like. No final da descrição, você que gosta do nosso canal, das nossas matérias e não quer perder nada, tem o link de convite no final da descrição para o nosso grupo lá no Telegram, onde eu posto todas as nossas matérias lá. Corre lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, deve transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, para o Ministério da Fazenda, que será comandado pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Cadê a mídia, gente? Questionando por que na mão de Haddad, que já foi condenada por improbidade administrativa, superfaturamento na ciclovia ali em São Paulo. Quer dizer, você vai colocar nas mãos de um cara que já está sendo investigado por... É um negócio bem complexo, né? Bem interessante. A informação foi dada para o jornal Folha de São Paulo por interlocutores do futuro governo. Petista. Atualmente, o COAF está atualmente no controle do Banco Central, BC. O órgão pertencia ao Ministério da Fazenda, mas foi realocado durante o governo Bolsonaro para o Ministério da Justiça. Ora, se o órgão tem o papel de investigar, o que ele vai estar fazendo na Fazenda? O que ele vai estar fazendo na Fazenda? Que interessante. A redundância, né? Hoje ele está na Justiça, mas administrado pelo Banco Central. Nada mais lógico. Banco Central, fraudes, lavagem de dinheiro, Justiça investiga, o COAF, questões financeiras, Banco Central, Justiça. Tudo bate, tudo se encaixa. Mas para onde é esse negócio lá na Fazenda? É o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Está aí a matéria. Então, aqui no meu ponto de vista, gente, é o sistema sendo aparelhado. Só que aqui, a esquerda, ela está relembrando o que deu errado no passado, corrigindo no presente. Vamos aos comentários? Pedro Paulo, faz o L que fica tudo bem, comentou ele no vídeo. Faz o L, segurança do vice-governador comunista do Rio Grande do Norte, tem carro e arma roubados durante a rastão. Está aí. Deixa eu marcar o comentário do nosso amigo. Pedro, um feliz ano novo, meu amigo. José Maria Barros. No caso Adélio, apareceram quatro advogados. Vamos ver quantos advogados que a OAB irá destinar para defender esses dois. Comentou ele no vídeo. Urgente, Moraes manda prender integrante do canal Hipócritas e Osvaldo Stagos. Não, não vai ter. Esquece que nesse caso aqui, meu amigo, se tiver capaz de até dar o A, B, tirar. Até capaz de tirar. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver. Sandra Regina, nossa amiga Sandra, o Bolsonaro está armando as FFAs para dar de presente para o exército do Lula. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui no comando, ela comentou. Urgente. Moraes manda... Moraes manda... Deixa eu ver aqui. Moraes... Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui... Moraes manda prender... Moraes manda prender o... Como é o nome? Integrante do Hipócritas e Osvaldo Stagos comentou ela aqui. Sandra, deixa eu explicar uma coisa para você. Você está comentando sobre a questão... Você está comentando aí sobre a questão do que está chegando para o exército. Só para familiarizar você, na verdade não é Bolsonaro que está armando. Isso é um contrato que foi feito em 2012, que tem um prazo vigente de até 2040. E é uma quantidade de equipamentos militares envolvendo armas, tanques e veículos e outras parafernálias lá, que serão entregues ao longo destes 40 anos. Então assim, não é Bolsonaro, é o contrato. É bom a gente se informar primeiro para entender o que está acontecendo. Porque não é porque veio no governo Bolsonaro que significa que foi o Bolsonaro, tá? Entendeu? Então, é bom a gente entender esse contexto aí, né? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... José Maria foi o último aqui, deixa eu ver mais algum aqui? Aqui. Então, é isso aí, minha amiga Sandra. Deixa eu marcar o comentário dela, né? A gente precisa ter a ideia do que está acontecendo. Então, o contrato é de 2013, vai até 2040. Então, não é Bolsonaro que está armando, tá? Na verdade, já é uma coisa que já vem de antes, tá? A falta de informação é um negócio que dói. Fui, gente. Fui, gente.